Qual o grande erro dos novos empreendedores? Ah, eu vou entrar no Instagram e vou ver todas as lojas de brigadeiro e vou fazer igual a fulano, vou tentar fazer parecido com esse cara. Você já começou errado. O que você tem que fazer na sua pesquisa de mercado pra vender brigadeiro ou pra vender pastel ou galinha ou qualquer outra coisa é entender simplesmente como que é o mercado, o que está na frente das pessoas. O que você tem que entender agora, quando você traz essa informação de volta pra você, é o que que entra da minha personalidade aqui, como é que eu posso me destacar no mercado mostrando uma coisa única que é só minha. A partir do momento que você faz a sua pesquisa de mercado e você simpatiza com um ou dois vendedores de brigadeiro e você quer emanar esses caras na sua rede social, você não está se vendendo, você está vendendo eles. Pra que querer a cópia se você pode ter o original? Eu acho que o que faz com que as pessoas queiram copiar versus mostrarem o seu lado original é a sua insegurança. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso usar chinelo, eu tenho que usar tendo, eu não posso usar isso. Todo esse vai e vem de dúvida, de como se apresentar, tem por trás uma coisa que é, ai meu Deus, o que que todo mundo vai achar? É você não acreditar no seu potencial de verdade, você achar que a pessoa vai te comprar porque o seu cabelo está mais bem penteado agora, ou que sua roupa está sem furo, ou que seu tênis é mais novo. Não é por isso que o cliente te contrata, não é.